Música 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 Agora pego o caminho na luna Vou anotar o dia outra vez Música Passei e fui a ponte atrás Do seu calcanhar Meus vinte anos de voz Sou meu bebê Pode explicar Não vou estujar Mas nasci o meu barco Vou fazer apenas um cigarro Quando o plano dos conflitos já passou O meu carnaval Isso explica O que eu sinto É a sua loucura Não mais estou indo embora 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 Peração Peração Pega a cama, pega a cama assim, hein? Eu sou dois paparões, eu tô aqui. Vou jogar de novo? Agora é boa de cama. Pega a cama, ó. 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 É Pega a cama. É Pega a cama. Pega a cama, ó. É Pega a cama, ó. Foi ótimo!